MÚSICA 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 Muito mais! Olha, 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 mais difícil! O quê? Só morrer! Só o Paganini! Olha, 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 mais difícil! Vamos embora! Meu nome é ... O Paganini! O Paganini! Em português. Paga a Nini. Ah, então o que traz aí? Ah, deu-se um lanchinho. Até já se comem qualquer coisa. Lanchinho. Tava aqui dentro uma jibóia com 7 metros e 10 centímetros. A sério? Não dá-me nem melhor que o filho da pessoa. Estou curioso. Por acaso, estou não de importo, vou fazer uma demonstração aqui na pista. Ok, é isso. Não sei. Tole o lanchinho. Oh... Com leitinho... ...o com cheirinho! Paga a Nini. Não é costume. É. Mas já que dou um pouco constipada. Ah, mas é que eu nunca tenho um cheirinho. Eu nunca tenho um cheirinho. Mas com certeza, vamos lá por aqui um cheirinho rápido. Só para cheirar bem, então. Se calhar mais um bocado, não está a cheirar muito bem. Como é que acaba? O que foi? Já não quero café nenhum. Não quero cheirar tão bem. Caramba! Ai meu Deus. Realmente? Já não quero café. Nenhum. Olha, mas não vou despediçar esta oportunidade para fazer mais um pequeno equilíbrio, claro. Mas com cuidado que isso está quente. Olha, isto não é... Em. O trampo. Em. 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 A graça inconfundível dos palhaços, palhaços musicais, Paganini e Fóvio! Agradecido aplauso no público Paganini e Fóvio!